Eu vou fazer um vídeo hoje, gente, ensinando Como tirar um vazamento Num flyback No corpo dele aqui, quando está vazando Por aqui, sabe? A redor, aqui, por aqui Porque os coleguinhas aí do YouTube Colega técnico, eletrônico Pediram Pediram para me fazer Depois que eu fiz aquele vídeo De vazamento na chupeta Eles pediram para me fazer Quando está vazando No flyback aqui em cima Esse flyback aqui, não está vazando não É um flyback que eu não sei nem De qual televisão é Eu peguei ali só para fazer a demonstração aqui para vocês Então eu vou Começar aqui passo a passo Para os que não sabem Tem uns que já sabem, é claro Quem já é técnico antigo, que já tentou salvar Flyback, já sabem Então Eu vou dar início aqui A primeira coisa que vocês tem que fazer No flyback que está vazando É limpar Limpar ele bem limpinho Tirar toda a poeira Olha como está cheio de poeira Estão vendo aí? Poeira Esse aqui Estava pendurado ali no prego Mas quando a gente tira da televisão também ele vem cheio de poeira Tira com o pincelzinho O grosso Tira o grosso Não é preciso limpar bem limpo não Porque vocês vão lavar ele todinho Vocês vão lavar ele todinho Entendeu? Vamos tirar essa sujeira todinha Com produto de limpeza Ou limpol Ou se não tiver nada mesmo Lava com sabão em barra Não tem problema não Eu lavo com limpol Porque sempre a mulher compra aqui E tem em casa Limpar ele é bom Porque ele dissolve toda a sujeira Mas se não tiver lá com sabão ou Com sabão comum De qualquer tipo Está entendendo? Então Vamos supor agora Vamos 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 com calma Aí é o seguinte Se aqui Aqui em cima Tiver queimado Tiver torrado Aqui ou aqui ou aqui Onde tiver torrado Vocês tem que raspar ele todinho Raspar Eu as vezes Eu chego até a quebrar Essa basezinha de plástico Que tem por aqui Arredor Eu quebro Com uma chavinha bem fininha Batendo Uma chavinha que não tem apelido Quebrar o cabo Uma talhazinha fininha Eu quebro Porque elimina Todo o carvão que tiver Arredor Onde foi torrado Pela alta tensão Sabe? Eu tiro aí De casco Mas a maioria das vezes Só raspar não resolve Então Eu vou ligar o ferro aqui Que eu vou Mostrar também Também como fazer Com ferro de solda Para retirar o carvão Pois bem Aqui entra A saída do cabo De alta Para aqui para o ferrite Ele dá um vazamento Sempre aqui Nessa parte Sempre aqui Nessa parte Dá um vazamento De alta Ele fica queimado Torrado aqui Vocês sabem né Que é torrado As vezes ele vaza Aqui de lado também Aqui de lado é mais fácil Aqui de lado é só raspar Com a faquinha Só raspar com a faquinha Isso gente Olha Vocês tem que lavar A mão Não pode ser que a mão Suja assim não Entendeu? Aqui está suja a mão Vocês tem que lavar Primeiro o flyback Lavar a mão Bem limpinho Para não passar sujeira Depois que terminar tudo Não passar sujeira Para o flyback Porque senão vai ficar vazando Para o debaixo da cola Entendeu? Vocês vão botar uma cola Aqui que eu vou mostrar Como é que é Mas se você sujar O flyback Antes de botar a cola A alta tensão Passa pela sujeira Pode botar a cola Como for A alta tensão Vai passar Para o debaixo da cola Mesmo que você cole A cola seja boa A sujeira fica lá Presa debaixo da cola Então a alta tensão Vai passar por debaixo Eu mesmo já perdi Muito flyback Por causa disso Por causa de uma sujeirinha Besta Não resolve Tem que raspar Todinho e lavar Com água e sabão Você lava o flyback Lá na sua torneirinha Da pia Da cozinha Ou no quintal Onde tiver pia Lava Bem lavadinho Com um pincelzinho Bota detergente Lava Tira toda a sujeira Lava Aproveita e lava O cabo também O cabo preto O cabo de alta Lava todinho Deixa bem vermelhinho Quando tiver limpinho É rapaz É assim mesmo Sem trabalho Ninguém vive não Você tem que trabalhar mesmo E aí é Dar com dor de cabeça Agora Você vai limpar ele Bem limpinho Quando tiver limpinho Você bota ele Para secar no sol E volta para sua bancada Para fazer outro serviço É Para não perder tempo Vai fazer outro serviço Quando for Lá para de tarde Umas duas horas No sol mesmo Sol bom Aqui no Rio Grande do Norte O sol é quente Então para aí Como o sol é mais frio Deixa demorar mais um pouquinho Não tem problema não O sol não vai derreter O fireback não O sol Deixa ele secar Bem secadinho Limpinho Já está todo limpinho De pendura Em algum canto Que leve sol Aí volta para a bancada Pronto Voltou Faz de conta que está limpa Não vamos molhar a sujeira mais não Que aqui é só uma demonstração Faz de conta que eu já botei no sol Já lavei bem limpinho Então agora vamos Continuar o procedimento Então vocês vão raspar aqui Onde está Torrado Onde torrou Onde virou o cavão Certo Aqui Pézinho Se for aqui Raspa aqui Arredor do tubuzinho Que sai Raspa Mas não é do jeito Que eu estou fazendo não É raspar mesmo Com força Porque aqui é só para demonstrar Você raspa Até tirar o cavão Todinho Aquela parte Torrada e cliteada Que tem aqui Vocês tiram todinho Deixa bem lisinho Não tem nada Que dê no osso não Pode dar no osso Não tem problema Pode chegar lá dentro Naquela parte branquinha Não tem problema não Pode arrancar Pode cavar É assim que você salva Caso contrário Joga no lixo Compra um novo É Entendeu É assim Se você quiser salvar Tem que ser assim Com trabalho Sem trabalho Ninguém vive não Tá entendendo É Eu já salvei muito Playback aqui Só o trabalho Do cara Comprar um Playback Desse lá no centro E quando chega Perdeu duas Três horas De tempo Então você Salvando um bicho Desse Eu acho Que é de grande Utilidade Pois é Então Raspa Aonde tiver Torrado Aonde tiver Torrado Você raspa Com a faquinha Essa faca está cega Mas Você raspa Bem raspadinho Se a faquinha Tiver dando trabalho Para raspar Coleguinha Sabe o que é que você faz Você pega O ferro de sol De um ferro bom De 60 Que nem esse De 99 Mas eu adaptei Ele aqui Depois eu ensino Como foi Porque eu não tenho Agora as medidas Da ponta dele Não é isso Não agora Mas eu tenho que Vê lá Procurar lá É a ponteira Que a gente muda Depois eu ensino Aí aqui você vai Olha Se você Raspando Tiver dando trabalho Para raspar Você pega Limpa a ponteira Do ferro Bem limpinho Bem limpinho Para não Deixar a solda Porque se a solda Bater ali no ferro Vai ficar Dentro do isolante E vai ficar Passando em corrente Corrente não É corrente Dentro das soldas Que vai ficar Enfincada lá Dentro do plástico De isolante Entendeu No lugar de ser isolante Vai ser condutor Por causa das soldas Que saiu do bico Vocês devem ter Vocês devem ter Um ferro desse Desse aqui De 60 Só para esse serviço Gente Só para esse serviço Por quê? Porque você Pega um ferro De solda desse Aí vai Passar no material Desse isolante Que tem no Flyback Aí o que acontece O ferrinho Vai acabando a ponta Fica uma ponta Esculhambada Toda E você quando for Ressaldar com ele De novo a placa Está todo Todo desenabado A ponta Todo cheio de plástico Vai fedendo Fumaçando nos seus olhos Então você deve ter Um ferrinho desse aqui Que nem eu tenho Apropriado Só para derreter plástico Então você vai Se raspando Não resolver Você vai aqui Olha Vai aqui Olha Cavando aqui Com ferro Vai derretendo Olha onde está a crosta Sabe? Onde está a crosta Pegue Estão sentindo o cheiro aí Do plástico? Estão não? Pois eu estou Daqui eu estou sentindo Batendo nos meus olhos Tem que ter cuidado Olha Como deu no osso aqui Já está parecendo branquinho Mas vocês vão tirando Gente Vão tirando Olha Olha Eu tiro com a mão Não queima meu dedo não Porque aqui é 45 anos Olha Está vendo? Eu tiro Pego com a mão Não queima Não dói mais não Não dói mais não Aí eu vou tirando Tirando Olha Está torrado Então não está Não Bule para quê? O negócio está quieto Entendeu? É Aqui vocês vão tirando Olha 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 a crosta Olha a crosta Olha Aí eu vou pegando aqui Com a mão É de 60 anos Queima Mas eu tiro Sou meio doido Aí eu vou tirando Olha Vou tirando Olha Aqui Olha 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 aqui Olha Olha aqui no meu dedo Vou tirando Não queima não Aqui é rápido Eu tiro rápido Mas rápido É bem grande Não dá tempo Nem de esquentar o dedo Aí aqui Gente Olha Raspando 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 não Rápido Está ficando doido Você vai Eliminando aqui Com a temperatura Do bico Do ferro Tirando a crosta Olha Tirando Olha Como tirou muito Agora Olha Aqui eu vou Pego Olha Opa Opa Calgo fora Ei gente Não vamos fazer isso não Que vocês vão queimar os dedos Viu Vocês tiram Tira com uma bochezinha De pano rei Aí Esses pano rei De limpar a cabeça A chupeta Que não está se limpar Você pega ela E vai limpando Assim Olha Pega um paninho Vai limpando Aqui Olha Assim Pronto Limpou Aí vai de novo Lá Vai de novo Olha Está vendo Aí Vai de novo Tirando Ah Pois bem Eu não vou limpar Tudo não Porque não tem precisão Vocês já viram Como é que é o troço Tira todinho Dá trabalho Eu dá trabalho Mas você sabe Um fireback difícil De encontrar No comércio Fireback É 40 reais Eu mesmo Eu não tenho tempo Para fazer isso não Aqui quando eu vou fazer Eu faço correndo Se der certo bem Se não der Eu jogo no lixo Pronto Eu não tenho tempo Porque eu Perder tempo Com um negócio desse Agora quem tem tempo Tem pouco de serviço Que está aí Quem for Estão sentindo o cheiro Do plástico derretendo Estão não Eu estou sentindo Aqui É um cheiro De danado Mas agora Pronto Vamos encerrar Vamos encerrar Que já deu Para demonstrar Aqui Olha Se você Se você Tirou A crosta Onde estava Digitida Resolveu o problema Gente Resolveu O problema Tirou O cavão Que quando ele Passa corrente Daqui para cá Na parte isolante Ele cria um cavão E o cavão No lugar de ser isolante Deixa Aí passa a ser Um condutor De energia Não é um condutor Igual um fio elétrico Mas é um condutor Que a alta tensão Não precisa ser condutor De boa qualidade Para ela passar Passar Conduzindo a alta tensão Não Entendeu Até de longe Ela vaza Até de longe Ela conduz A alta tensão Quanto mais Numa sujeirinha Numa sujeira Que tem aqui Nesse canto Isolante Entendeu Esse é Olha No osso Deu no osso Aqui Você raspa Tira Com ferro bom De 60 60 watts 60 watts Tira todinha O cavão Onde derreteu Sabe Aonde a alta tensão Derreteu Entendeu Raspa Todinha Olha 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 Vai vendo Pronto Agora Vamos encerrar Essa parte Encerrar E ligar o ferro de soda Para não gastar Muito de energia Porque a conta Está vindo torando Olha Agora você raspa Tira essa parte Grosseira Que fica Sabe Essa parte Grosseira Dá uma raspadinha De leve Olha Para ficar mais Lisinho Sabe Tira assim Olha Com uma faquinha Uma faquinha Que você deve ter Aí apropriada Só para esse Trabalho Olha Tira Tira Isso faz Bem limpinho E suas mãos Também Se suas mãos Estiver sujas Você passa Para a sujeira Todinha Não adiantou Mais você ter Limpado Porque você Bota a cola Aí a cola Vai Aí a sujeira A alta tensão Vai passar Por debaixo Da cola Entendeu Por cima Da sujeira Não resolve Você tem que limpar As mãos Bem limpinha Toda hora Você vê que sujou A mão sujou De novo Você vai lá dentro Lava Enxuga Uma toalhinha Limpa E volta A fazer o trabalho De novo Porque Se você limpar Aqui Como está Ficando bem limpinho E vou lá Veter o dedão Aqui sujo De jeito que está O meu Não resolve nada Eu estou aqui Olha Com o dedo frio Sabe por quê Porque eu estou Só demonstrando Esse trebre aqui Ele não tem uso Mais não Não sei nem De qual 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 Eu peguei ali Na sucata Já estava no lixo Até toda a chupeta Entendeu Eu peguei ele Justamente Para fazer Essa demonstração Porque daqui Ele vai pro lixo Vai pro lixão Eu não sei De qual 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 Apagou Tudo Isso é Antigo Isso é Daqueles Antigão Não me lembro Nem a marca Eu mais ou menos Eu me lembro Quando eu tirei ele Mas não me lembro Mais nem a marca Parece que é Samsung Daqueles Primeiro Antigão Jogar no lixo Aí pronto Gente Raspou 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 Todinho Todinho Limpou Olha Deixa o bicho Bonitinho Isso tudo limpinho Já os cabos Tudo vermelhinho Bem lavadinho Com detergente Ou com sabão Tudo limpinho Aí vocês vão entrar Agora na segunda etapa Segunda etapa Que é o principal Porque a limpeza Foi feita Tudo limpinho Tudo limpinho Bacaninha Agora vamos Colar Vamos ver Qual é a cola Que eu uso Por aí a fora No Brasilzão Tem muitos Tipos de cola Que os cabos usam Eu uso Essa cola aqui Que eu vou mostrar Cola branca Olha Cola 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 quente Sabe por que é cola quente Que usa naquelas pistolinhas Eu tenho aqui Uma ruma Já esperando o invernão Que vem por aí Olha a ruma Olha o mói Só pra esse Gente Olha Só pra esse Quando começa a chover Eu começo a ganhar dinheiro Só com essa recolinha Branca aqui Cola De cola Cola quente Entendeu Agora eu vou Vamos começar a recolar Pra ver E eu quero Quero dizer pra vocês Que não é todo televisor Que dá pra salvar o flyback Não Tem flyback Que estraga tanto O bicho Ele vazou tanto tempo Ele vazou tanto tempo Que E as espiras dentro Dele Entrarem em curto Entendeu Aí fica vazando E o diodo Que tem Ele é cheio de diodo Dentro e capacitou De alta tensão Aí então Quando ele Quando o cliente Só traz Quando não presta mais Aí o bicho lá dentro Já tá tudo torrado Lá dentro do bicho Aí não tem mais jeito não Se você fizer esse procedimento Que eu tô ensinando aqui E ele continuar dando Estralinho lá dentro Te fumaçando Então pronto Esse tá condenado Não tem mais jeito Isso aqui Vocês vão salvar Uns 90% Mais ou menos deles Tem uns 10% Que eu acho que é nessa faixa Que não tem mais solução É jogar no lixo mesmo E comprar outro Mais uns 90% Eu acho que dá pra salvar Eu mesmo já ganhei Muito dinheiro Salvando o feedback Televisão que chega aqui Com o bicho Dando estral Agora tem televisão Que vocês sabem né Que não tem condições De jeito nenhum Vou dizer qual deles Que não tem Que vazou Joga no lixo Não tem Não tem quanto correr É o da Phillips Aqueles da Phillips Da Phillips novo Moderno Que tem o seio vertical Chatinho Aqueles Do seio vertical Mais larguinho assim Eu não lembro o nome TDA 80 Não sei o que 804 Não Eu não me lembro não Não vou dizer não Porque eu não me lembro Então aqueles Aqueles que Que dá estrada no flyback Primeira coisa Que queima o seio vertical E aí Resistência E alimenta o vertical Pronto Aqueles ali Não adianta Fazer serviço no flyback Eu já tentei Parece que eu saquei Uma vez parece O resto foi tudo pro lixo Outro também Que Outro também Que não adianta Você espelejar com ele É aquele da Philco Que vaza por baixo Sabe Aquele que vaza por baixo Fica vazando Pertinho daquele capacitor Do RGB Aquilo ali também Meu coleguinho Olha Raramente eu salvei Um bicho daquele É os dois modelos Que você nem tenta salvar Porque Quando ele vaza Já era Não tem mais solução Mas a maioria Eu salvo aqui De 29 polegadas De todo tipo Eu tenho salvado aqui E aí o bicho Eu boto Eu vou mostrar Para vocês agora Como é cola Porque o ferro Estava esquentando Eu tinha desligado Do ele Agora eu vou começar Vamos fazer aqui O serviço Para vocês verem Como é que é Eu vou fazer aqui E vou ficar em silêncio Talvez eu fale Alguma besteira Mas Mas porque eu estou Concentrado aqui No serviço Eu vou trabalhar Agora com cola O bicho solta Uma fumaça danada Então vamos ver Olha O ferro Eu vou ver se dá Para vocês verem Porque a câmera Está lá em cima E eu estou lá embaixo Colando Não tem como ver A imagem lá em cima Vamos ver De vez em quando Eu dou uma olhada Você pega aqui Estoura um pedacinho Com ferro Olha Estoura um pedacinho Com ferro Está vendo Estourou um pedacinho Estão sentindo o cheiro Aí gente É um cheiro danado Esse cheiro Não é bom ficar muito Sentindo esse cheiro Não Mas A gente vai fazer O que Se a gente tem que Aí aqui vai derreter Olha Derrete Derrete Deixa derreter Bem derretidinho Que é para entrar Dentro das brechinhas Onde tiver fenda Ela vai penetrando E vai isolando Isso depois De bem limpinho Viu velho Se você não limpar ele Bem limpinho Não adianta Você pode botar Um caminhão De cola Aqui Quanto mais cola Você bota Mais o bicho E mija Para tudo Que é buraco Entendeu Você tem que Meter cola Depois que estiver Limpinho Olha E essa primeira Camada Aqui Você deixa derreter Bem Deixa derreter Bem Que é para penetrar Dentro dos poros Aqui do Do plástico Eu vou Focar aqui Mais para perto Para ver se fica melhor Para vocês verem Aqui mais para perto Ficou melhor Não ficou Ó Aí quando eu for botar a cola Fica meio desfocado Mas depois eu aproximo Aqui Aí vocês vão puxando A cola Olha Cola Cola quente Gente É cola daquela Que usa naquela Pistolinha Sabe Aquela pistolinha De cola quente Que as mulher Usa Para fazer negócio De artesanato Esse troço todo É aquela bichinha Mesmo Baratinho Uma bichinha Dessa é 50 centavos Dá para fazer Uns dois flybacks 50 centavos Pronto Aí aqui vamos Ficar mais Ficar mais Ficar mais Torar outro pedaço Gente Olha Outro pedaço Aqui Vai rodeando Que ele tola Olha a fumacinha Tá cheirando Tá Estamos cá Cheio de De plástico danado Pois bem Olha aqui Vamos derreter Agora esse Olha Derreter agora Esse Se lembre Gente Daquela aula Que eu Daquelas dicas Que eu dei De quando Limpar a chupeta Tem que ser Tudo limpinho Se o seu dedo Tiver Sua Que nem o meu Tá aqui Não vai resolver Nada Vai ficar A mesma sujeira Debaixo da cola Vai vazar E vai estourar E se mijar Por baixo Por todo canto Quando você Bota cola Ela se vija Por debaixo Da cola E vai embora Rasgando tudo Não adianta Você tem que limpar Bem limpinho E lavar a mão De vez em quando Limpinha Bem limpinha Se você quer ter sucesso No serviço desse Tem que fazer do jeito Que eu estou dizendo Entendeu Vamos tornar mais um pedaço Olha Mais um pedaço É muita cola Vai ficar um bolão Arrudeando Você vai ver Mais um pedaço Não pode botar muito Porque fica difícil Você controlar aqui A modelagem Sabe Vai Olha Vai derretendo Gente Derretendo A bicha fica Transparentezinha Dependendo do local Onde está vazando Você castiga mais cola Entendeu Mais cola Onde está vazando Às vezes Ele dá vazamento Aqui em cima Aqui em cima Sabe na saída Aqui Aí quando é aqui Você tem que fazer Até aqui Limpar bem limpinho Fazer até aqui Aquele Aquele nó assim Arredor Para salvar Porque esse isolante De fábrica Que é um isolante De alta qualidade A alta tensão Fura Imagina uma colinha Dessa Por aí Por aí você estira Mais cola Então é mais cola Agora torar maiorzinho Agora que é para adiantar O serviço Torar maiorzinho Está aí adiantando O serviço Senão é para passar O dia todinho aqui Fazendo esse negócio Bora Vamos derreter Agora vamos subir Mais um pouquinho Para ir modelando Arredor Lá em cima Porque lá em cima Também Lá em cima Da saída Do cabo Também dá vazamento Agora tem que limpar Bem limpinho Gente Se você não limpar Ele tanto vaza Por cima Como vaza por baixo Da cola Onde você botou Vaza por tudo Que é canto Entendeu E o ferrinho aqui O ferro tem que ser Só para isso Gente Esse ferro aqui Se você for soldar Agora Soldar na placa De televisão Ele vai ficar Sem querer derreter A solda Vai ficar uma cebozeira Você tem que raspar Ele todinho de novo Estanhar ele Para poder voltar Trabalhar com ele Em eletrônica Nas soldas As placas Está vendo E as vezes Fica bolha Dentro da cola Você tem que Furar Lá onde está a bolha E ir devagarinho Enchendo de novo Com cuidado Enchendo de novo É serviço de doido Mas salva O flyback Só que a gente Não tem que comprar outro Isso aqui é importante Olha os coleguinha Tudo aperreado Faça um vídeo Faça um vídeo De flyback vazando No corpo Eu digo Tá certo Vou fazer um aqui Vou fazer um aqui Para ver se Ajuda vocês aí Não Aí colega Olha Esse flyback aqui Vou dizer mais uma vez Porque Vocês estão vendo aí Meus dedos todos sujos Estão vendo o flyback Todo sujo Eu quero que fique bem claro Para vocês Que aqui está tudo sujo Porque eu não lavei ele Porque meu tempo é pouco Eu tive essa horinha aqui Agora Para fazer Essa demonstração Para vocês Mas eu estou sem tempo Gente Eu estou ali Com vários televisor Para fazer Então Se eu for lavar Esse flyback lá dentro Sem precisão nenhuma Eu vou perder mais tempo Tá entendendo É por isso que eu não lavei Mas tem que ser tudo limpinho Se tem uma coisa Em eletrônica Que tem que ser limpo É esse problema De vazamento Tanto faz no flyback Como faz na chupeta Tem que ser limpo E limpo mesmo Bem limpinho Nada de tina Essa tina Que tem no flyback Que alta tensão provoca Tem que tirar isso tudo Porque essa tina É altamente condutiva De energia Ela é condutora De energia Entendeu É É altamente condutiva Então qualquer sujeirinha Ela passa corrente E com força Você pensa até que a tensão Tá alta Mas Que alta Aqui a tensão da fonte Tá alta Mas não é não Eu nunca peguei Uma televisão vazando Pra ser fonte alta Nunca Quando é alta Sabe o que acontece Quando a fonte tá alta Desliga Desliga Entra em proteção Se tiver entrando em proteção Aí é fonte alta Mas se não for É vazamento na chupeta Aqui Tirou o vazamento Resolve o problema Ou então no flyback Tem televisão Que tem proteção Sobre vazamento Quando tá vazando No flyback Ele desliga a proteção Entendeu Já peguei Olha a televisão aí Que tem proteção Aqui na parte de vazamento Mas tem uns Que não tem não Ele vaza Que nem aquele Da chupeta que eu limpei Pra vocês verem Aquilo ali Ele estourava tudo E não entra em proteção Porque não tem proteção Ele tem proteção De outro circuito lá Mas da alta tensão Não tem não Aqui vazamento Se aumentar a alta tensão O televisor desliga Ele tem proteção Sobre isso Mas com vazamento Não tem não Quando tem vazamento aqui Era pra ter a proteção De consumo de energia Demasiada Mas não tem Alta corrente Entendeu Mas quando aumenta A alta tensão Da fonte Que aumenta também A alta tensão Tem televisor Que desliga A proteção E tem uns Que não desliga não Fragé que fica Se mijando Até amanhecer o dia E estourando tudo E ele não desliga Depende do modelo Da televisão Da marca Entendeu Olha Vocês podem dizer assim Esse velho Conversa demais Conversa não Enquanto eu estou Trabalhando aqui Estou dando dica Para vocês Vocês vão escutando E outra coisa Eu às vezes estou fazendo Um serviço assim E a dica pode aparecer A qualquer momento Uma dica de outra coisa Pode ser no início do vídeo Pode ser no final Então vocês Assistam o vídeo todo Gente Assistam o vídeo todo Porque as dicas aparecem No momento que eu me lembro Eu me lembro assim Agora eu digo Alguma coisa Que vai servir Para alguma coisa Para vocês E às vezes Eu só me lembro No final do vídeo No finalzinho Quando eu já estou Me despedindo Aí digo Espera aí Que eu me lembrei agora Eu me lembrei agora Eu nem estava lembrando Eu me lembrei agora Aí pronto Vocês não tiverem assistido O vídeo todo Tinha perdido a dica Está entendendo É Tem que assistir o vídeo todo O vídeo todinho Até o final Porque a dica é inesperada É quando eu me lembro Não é eu querendo Para você assistir o vídeo todo Não é claro que eu quero Mas Não é isso É porque acontece mesmo Por acaso Quando eu me lembro Eu digo Às vezes é no começo do vídeo Às vezes é no final Entendeu E Eu estou aqui Terminando aqui Essa cola Para Já começar Outro vídeo Aliás Eu já comecei Os vídeos aí Tem uns vídeos aí Que eu estou fazendo Grande Agora eu só queria Lançar ele Publicar ele Quando eu completasse Pelo menos Mil inscritos Mil inscritos Não vai demorar não Já está em 690 Não sei quanto Já está perto né Então Quando chegar Em mil inscritos Eu vou publicar Um vídeo grande aí Descrição Da fonte E do inverso E um bocado De coisa aí Do Telezão AOC gente Vai ser grande Esse vídeo Se prepare Porque tem Muitas dicas boas É da AOC Muitas dicas boas Da AOC É um Telezão bom A marca Dá A marca A fábrica Dá condições De a gente trabalhar Sabe Dá condições De a gente trabalhar Então é uma marca boa Para mim A fábrica Que dá condições De a gente trabalhar Que dá dica Que fornece material Que fornece tudo Para mim é uma marca boa Não importa Os defeitos Que dê Quanto mais defeito Melhor Para a gente ganhar Dinheiro Agora Agora Tem que dar condições De a gente trabalhar Né gente Fornecer esquema É Dar umas dicas Para a gente Saber começar O serviço Entendeu Agora a fábrica Que fica escondendo As coisas Para a gente não ver Que nem a CCE E outras mais aí Que eu digo mesmo É Eu não tenho medo não De publicar não Eu digo A CCE É uma das piores que tem Faz muitos anos Que eu trabalho Com o Televão CCE E nem as vultagens Ele bota Nem as vultagens Ele bota Para a gente saber Onde é que tem Vultagens onde não tem É Qualquer dia Eu vou Cuidado para o dedo Não colar O meu dedo pegou aqui Agora derreteu Foi tudo Mas aí vocês voltam A modelar de novo Com fé Aqui O meu dedo pegou aqui O bicho está mole Aí eu vou modelando Aqui Olha Quando essa cola secar Que fica bem durinha Entendeu Aí você coloca O flyback no lugar E pode terminar ele No lugar mesmo Porque você vai Testando Olha Esse lado aqui Ficou mais mago Olha Ficou mais mago De cola Você quer ir botar mais um pouquinho Não tem problema não Isso é cola barata Gente Me enxaria uma colinha dessa 50 centavos Uma varinha dessa Então pode botar mais cola aqui Se quiser dar uma raspadinha Na parte de baixo Do flyback Mas está limpinho Não tem problema não Está limpinho Então gente Quando essa cola endurecer Estiver sequinha Aí vocês Coloca ele no lugar No televisor Instala tudo direitinho Limpa a chupeta lá Não vamos pegar com a mão suja Na chupeta não Pelo amor de Deus Porque vai ter vazamento Lá em cima E não vai resolver nada Esse trabalho todo Você limpa Bem limpinho as mãos E bota a chupetinha No lugar Instala tudo Isola os fios De alta tensão Para não ficar eninhado Nos outros Eu tenho Olha o telelão Quando está eninhado os fios Cabo de alta tensão Para mim Tem que ficar isolado De todos os fios Livre Longe dos outros fios Pega o telelão aqui Que os técnicos Deixa tudo eninhado Nos outros Eu vou Desmãs Desmãs Tudo E deixo bem soltinho A alta tensão Eu deixo ele livre O cabo Longe Do carvãozinho Do tubo E longe Dos outros cabos A alta tensão Tem que ficar O cabo Longe Separadinho Viu? É Mais uma dica Para vocês A FIPE gosta De emendar os cabos Eu não gosto não Gosto de deixar Separadinho Aí gente Vocês botam no lugar Na plaquinha E ligam a televisão Quando tiver Já durinha a cola Aí apaga a luz Deixa no escuro Para ver se tem Algum vazamento Para observar Entendeu? Aí liga a televisão No escuro Para ver onde é que está vazando Se ainda tem vazamento Se não tiver Vamos partir Para o abraço Agora se tiver Um vazamento Você vê o azulzinho No escuro Você vê aquele azulzinho Sabe? Embora seja Que você nem Aveio Nem escuta Mas aquele azulzinho Aí ali você já sabe Que tem que castigar Mais o ferro de sódio De cima Aí vocês vão Desliga a televisão Não precisa arrancar O flebeck mais não Não precisa mais Bota a placa de lado Assim onde você possa Trabalhar Onde está vazando Para cima A parte que está Azulzinha Você bota para cima Bota mais cola E vai enficando O ferro lá dentro Lá dentro Onde está o plástico Do flebeck mesmo Isolando Enfica o ferro Lá para dentro Para lá e para cá Para lá e para cá Deixa a cola amolecer Só naquela parte Onde está azulzinho E bota mais cola Bota mais cola Pode fazer aquele nó Não tem problema não Aquele nó ao redor E em cima também Pode fazer aquele nó Que se está vazando em cima Não tem problema Agora tem que ser O cabo bem limpinho Não vamos fazer Do jeito que eu estou fazendo Aqui não Que não vai resolver nada Ele se mija Por aqui por cima Mija por baixo Mija todo cantando sujo Tem que ser bem limpinho E vamos encerrar o vídeo E não esqueça não Gente Olha lá Está vendo A mãozinha Clica lá Clica lá Foi por causa daquele vídeo Lá Que eu fiz Da chupeta de alta tensão Que vocês clicaram aí Que eu gostei Clicaram bastante Eu achei muito bom Aí eu resolvi fazer Esse do flyback Pediram E eu olhei lá Tem mais gente se inscrevendo Aí eu resolvi fazer esse Então vocês vão lá E bota a mãozinha Lá pra cima Não bota pra baixo não Porque aí vai bagunçar tudo Se botar a mãozinha Põe pra baixo Se clicar nela Aí bagunça tudo Aí lascou Foi tudo Aí pronto É só na mãozinha Assim pra cima Gente Aquela que tem O dedinho pra cima Assim Está entendendo Tu vai lá e Pronto E também olha Vocês não estão compartilhando não Gente Eu estou olhando lá No meu computador Não estão compartilhando Compartilhem Do jeito que eu estou fazendo Isso aqui pra vocês aprenderem Compartilhem todos os meios De comunicação aí Que vocês puderem Pra ajudar os outros Coleguinhas também Que não me encontraram ainda Que não sabem onde eu estou No computador Entendeu No Youtube Vão compartilhando aí Que os coleguinhas Que estão também necessitando De aprender alguma coisa Desse que eu ensino Também vão aprender Ok E eu queria finalizar agora Mandando um grande abraço Bem forte Para nossos coleguinhas Técnico de eletrônica Lá do Rio de Janeiro João Edilson Lá no Rio de Janeiro E também Pra Marco Antônio De Campina Grande Paraíba Minha terra Eu sou Eu sou da Paraíba Mas não sou de Campina Grande Não Mas é meu conterrano Lá Mora pertinho da minha terra Então um grande abraço Para vocês dois E para todos os coleguinhas Do Youtube Do Brasil E do mundo todo Porque eu tenho fã Agora lá Lá em Angola Tenho Na Colômbia Tenho em Portugal Os coleguinhas de Portugal Lá estão mandando abraço Para mim toda hora É legal demais E vamos aí Ficando por hoje Um forte abraço Para todos os coleguinhas De eletrônica Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau